Tem 40, processo 48.500, 19, 35, 2013, 21. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor das centrais eólicas ametistas S.A., Araçaz S.A., Dourados S.A., Maron S.A., Morrão S.A., Ilões S.A. e Seraíma S.A. As áreas externas necessárias à passagem da LT, subestação PEA 13.1 e Gapurã 2 e subestação PEA 13.2 e Gapurã 2 na tensão nominal de 230 KV, localizada no estado da Bahia. Diretor relator, doutor José Jorosa. Senhoras, esse processo aqui, eu já tinha trazido para uma análise inicial e tinha um problema aqui de definir onde que estava, porque se vocês observarem o desenho da figura 1, tinha um pedaço aqui que está compartilhado. Então, quando você fazia a questão da declaração de utilidade pública, ele ficava num limbo ali. Então, nós pedimos novas complementações. A SRT solicitou a empresa, a SCT, desculpe, solicitou a empresa e ela encaminhou. Então, agora está tudo correto e eu vou só ler o dispositivo, que era um processo que era para ter colocado como bloco, mas não deu tempo. Então, mas assim eu vou ler o dispositivo. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto pela emissão de resolução autorizativa, conforme no TANEC, que declara de utilidade pública para fins de instituição da servidão administrativa em favor das empresas centrais e óleos gametista, dos Araçás, Dourados, Marom, Morrão, Pilões, Serraima, as áreas de terra necessárias, passagem da linha de transmissão SEPA 13.1, Igaporã 2, SEPA 13.2, Igaporã 2, ambas da atenção nominal 230 localizadas no estado da Bahia. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O programa de coitura decidiu por fim de instituição de servidão administrativa em favor das empresas centrais e óleos ametista S.A., centrais e óleos do Araçás S.A., centrais e óleos Dourados S.A., centrais e óleos Marom S.A., centrais e óleos Morrão S.A., e centrais e óleos Pilões. Também as centrais e óleos Saraíma S.A., as áreas de terra necessárias, passagem da linha de transmissão já mencionada pelo relator. Próximo efeito. Obrigado.